Coreia do Norte e Estados Unidos podem estar em diálogo silencioso. Entre para nosso grupo no Telegram e fique por dentro dos principais acontecimentos em tempo real. Link na descrição. O governo Biden precisava concluir uma revisão da política americana sobre a República Popular Democrática da Coreia do Norte. Em sua revisão, a equipe de Biden precisava fazer várias escolhas críticas, a mais importante das quais está entre duas abordagens fundamentalmente diferentes. Aumentar a pressão contra o norte para obrigá-lo a fazer a escolha estratégica de abandonar completamente suas capacidades de armas nucleares em um período de tempo relativamente curto, ou, alternativamente, perseguir a desnuclearização da República como um processo de longo prazo a ser alcançado em fases. Entre as duas opções, a abordagem em fases para desnuclearização tem muito mais probabilidade de resultar em limites de curto prazo que podem deter o crescimento das capacidades nucleares e de mísseis e Kim Jong-un e permitir que os Estados Unidos e seus aliados do Nordeste Asiático desenvolvam e implantem meios eficazes de combater a ameaça cada vez mais restrita e deixar a porta aberta para novas medidas em direção à desnuclearização no futuro. Assim, a porta-voz da Casa Branca, Jane Psak, disse que as autoridades americanas concluíram em 30 de abril uma revisão de mês de duração sobre a política norte-coreana. A desnuclearização completa da Coreia do Norte continua sendo a meta, disse ela, mas observou que os últimos quatro presidentes não conseguiram fazer com que Pyongyang renunciasse às armas nucleares. O pretérito da governabilidade de Trump foi o único que chegou o mais próximo da meta de desnuclearização gradual, principalmente pela característica típica de contato olho no olho de Donald Trump, que se encontrou com Kim Jong-un em Singapura. Os Estados Unidos havia consultado a Coreia do Sul durante todo o processo de elaboração da revisão política sobre o norte e informou Seul de antecipado após as conclusões. Pyongyang quer que os Estados Unidos e seus aliados retirem as sanções econômicas impostas a seus programas de armas, que são acalorados. De acordo com o especialista Siegfried Hecker, em entrevista ao 38 North, a Coreia do Norte possui em torno de 20 a 60 armas nucleares, com o número mais provável sendo de 45. Esses números são baseados em estimativas de quanto material fissil, isto é, plutônio e combustível de bomba de urânio altamente enriquecido, a Coreia produziu. Em outras palavras, ele pode ter material fissil suficiente para 45 armas nucleares, mas isso não significa necessariamente que já produziu tantos estados neste momento. A produção de plutônio pode ser estimada com bastante precisão. É produzido no reator nuclear de 5 megawatts elétricos do norte e as imagens de satélite nos permite monitorar quando o reator está operando. Antes de 2008, a melhor assinatura era uma pluma que emanava da torre de resfriamento do reator, uma espécie de nuvem. Se antes do resfriamento era observado com uma pluma sobre o ar, hoje, após a destruição da torre em junho de 2008, passaram a utilizar um rio local para este fim, em agosto de 2013. Diante da política já revisada sobre a Coreia, há sinais de que Washington e Pyongyang estão nos estágios iniciais e cautelosos de uma dança diplomática. Nossa política não se concentrará em alcançar uma grande barganha, nem contará com paciência estratégica. Afirmou o PSAC, Biden, em seu primeiro discurso ao Congresso, chamou os programas nucleares da Coreia do Norte e do Irã de sérias ameaças à segurança norte-americana e global. Em 2 de maio, embora o questionamento sobre a visualização dos comentários de PSAC, os norte-coreanos decidiram adiar os comentários sobre a possível revisão americana e, em vez disso, emitiram uma resposta silenciosa, crítica à breve menção do presidente Biden contra a Coreia do Norte em seu discurso de 28 de abril ao Congresso. Três pontos-chaves demonstram um esforço do norte para sinalizar que não iria ignorar o fato de o presidente apontar o norte como uma ameaça, mas de uma forma cuidadosamente calibrada. A reação aos comentários do presidente americano foi em nome do diretor-geral para assuntos americanos, Noh Jong-un, e não uma declaração de um nível mais autorizado como de Kim Jong-un. Limitar a resposta ao nível de Noh dá ao Pyongyang espaço para responder de forma diferente e com mais autoridade em um momento posterior e um sinal que diálogos estão sendo trabalhados de forma silenciosa neste momento. Os comentários de Noh não incluem ataques pessoais ao presidente ou se refere a ele pelo nome. O resultado final da declaração foi uma ameaça vagamente formulada em volta em um momento incerto. Seremos compelidos a pressionar por medidas correspondentes e com o tempo os Estados Unidos se encontrarão em uma situação muito grave, respondeu Noh. Além disso, a ameaça de ação da República Democrática Popular da Coreia foi freada por uma importante condição. Se os Estados Unidos ainda mantivessem uma perspectiva desatualizada de negociação, enfrentariam uma crise cada vez pior, fora de controle. Antes de avançar para a próxima fase, os norte-coreanos quase certamente vão querer ser vistos como suspeitos e não convencidos de que os Estados Unidos abandonaram sua política hostil e que estão tão ameaçados pelos Estados Unidos quanto os Estados Unidos dizem que é pelo norte. Anuncia que seu canal, empresa ou negócio e tenha ganhos incríveis com nossos engajamentos de mais de 500 mil visualizações mensais. Assim ajudará o canal. Basta enviar um e-mail para este endereço na tela ou pelo Instagram.